Em Governador Valadares morreu no Hospital Municipal o homem de 52 anos baleado na Rua F, no bairro Fraternidade. Vandesmar Cândido da Silva foi atingido por disparos de arma de fogo. Testemunhas alegaram ter ouvido algo parecido com uma rajada de tiros de uma metralhadora. A vítima estava sentada na cadeira de um bar. Um veículo de corvinho desceu pela Rua Guaranis, parou ao lado de Vandesmar e um dos ocupantes efetuou vários disparos de arma de fogo. Ele foi socorrido. Pessoas que estavam no estabelecimento acionaram a Polícia Militar. Quando os PM chegaram ainda encontraram o Vandesmar com vida, mas ele sem forças não conseguiu dizer quem queria matá-lo. A Polícia Militar faz rastreamento para encontrar os criminosos e o carro usado por eles e saber qual o interesse na morte de Vandesmar.